E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. Não tô de boa, por quê, mano? Ó, o vídeo de hoje já vai ser o seguinte, cês já viram logo pelo título que o coronavírus chegou na minha cidade, né, mano? Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando esse jeito que tava a rua após essas notícias do coronavírus. E aconteceu uma coisa aqui em Londrina, apareceu os primeiros casos, apareceu um ou dois, se eu não me engano, de casos confirmados pelo coronavírus. E naquele dia, antes dessa notícia, a rua tava lotada de gente, tinha muito carro na rua, né? E hoje, depois dessa notícia, nós sai na rua e é aqui, ó. Pega a visão, rapaziada. Pega a visão. Pega a visão. Ó o jeito que tá a rua, mano. Cês podem até tá vendo um carro ou outro, mas nós tá na principal avenida da cidade, mano. Nós tá na principal avenida da cidade, tá ligado? Principal avenida da cidade. Olha isso, mano. Tá um deserto, mano. A cidade tá deserta, tá ligado? Não tem ninguém, tá todo mundo afastado de todo mundo. E eu também tô correndo, né? Tô correndo. Chega gente, já... Ai, meu Jesus. Então, mano, vamos tomar muito cuidado aí. Nisso aí que tá rolando, rapaziada. Vamos evitar contato físico aí com os outros, né? Eu tô tentando me prevenir do jeito que dá. Tô evitando ir em mercado, comprar coisa pros vídeos. Tô evitando tentar fazer pegadinha na rua, né? Porque pegadinha eu tenho muito contato com as pessoas. E o maior medo é acabar ficando doente e passando isso aí pra vocês. Já pensou numa dessa aí, né, mano? Vocês aí, meus fãs, pegar coronavírus de mim é pra ferrar, né, rapaziada? Então, eu vou tomar muito cuidado, porque às vezes a nossa fotinha ali acaba dando ruim, sabe? E pra vocês verem aí o jeito que tá a cidade. Olha isso aqui. Tá vazia, mano. Tipo, decretaram já. Tem dois dias que era pra fechar tudo. Tem muita coisa fechada. Alguma coisa ou outra tá aberta. Porém, tá aquele negócio de limite de controle de pessoa. E eu vou mostrar aqui pra vocês o jeito que tá. Essa avenida aqui, mano, ela é muito movimentada. Porque se tem um carro ou outro, beleza. Tá ligado? Mas é... Pensa, né? Subiu aqui a Avenida Janobis. Principal Avenida de Londrina. Três carros, né? Controu, sei lá, quatro carros. Você vê uns carros na rua, né, mano? Meio deserto o negócio. Só que daquele jeito, né, tio? Daquele jeito. Tem que tomar muito cuidado aí. Porque o bagulho tá louco, mano. O bagulho tá louco. O bagulho tá doido, filho. Olha lá. O malucão rodando o bagulho. Roda, roda, roda. A música do pião. Roda, roda, roda. Abriu o guarda-chuva. Olha lá, você é louco. Cachoeira. Mas botou na cabeça. Eitapega. Vai jogar o bagulho pra cima. Vai e... Nossa senhora. Eita, pipô. Que a bola rodando lá em cima. A bola tá rodando. O outro negócio ali tá jogando. Meu Deus do céu. Eitapega. Meu brabo. Aí sim. Aí sim, doido. Olha o sinaleiro aí, ó. Tem ninguém no sinaleiro? Ninguém. Tá ligado? Tem ninguém. Foi boa, meu parço. Foi boa, hein? Foi boa, moleque. Tem ninguém no negócio, mano. O busão tá vazio. Tá ligado? Tem um ou outro ônibus circulando. Olha lá. Olha lá. Ó o busão. Vazio, 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 mano. Nessas horas, né, mano? Corajoso aí. É um motorista, né, rapaziada? Tá trabalhando, né, mano? Tanto de gente que eles encontram, mano. A gente tem que honrar essas pessoas. Motorista de ônibus, entregador de lanche, né? O pessoal dos hospitais, né? Mano, tô dando muito graças a Deus aqui, rapaziada. Que meu pai se aposentou. Tá ligado? Meu pai se aposentou. E ele era auxiliar de enfermagem em uma santa casa aqui da minha cidade, mano. Meu pai. Né? Pra quem fala que eu sou o playboy. Meu pai é auxiliar de enfermagem, né? Se aposentou nesse trampo aí. Salário aí de oitocentão. E graças a Deus, mano. Se aposentou, né? E ele tá livre do hospital, mano. Porque no hospital tem muita doença. Muita doença. Muita doença. Meu pai já viu o amigo dele morrer lá porque pegou doença. É um bagulho bizarro, mano. Bizarro, tá ligado? E eu dou graças a Deus que meu pai se aposentou. Falei pro velho antes. Falei, ó, velho. Para trabalhar aí, mano. Que me dá uma força aqui que eu te dou um dinheiro por mês. Pá, já era. Não. Não quer nem saber, rapaziada. Não tem o que fazer. Meus pais, fi. Meus pais, eles são osso, mano. São osso. Tanto meu pai quanto minha mãe, mano. Não para de trabalhar não, fi. Pode falar assim. Eu te dou 10 mil por mês. Não para. É, vai lá. Milhão é melhor. Tá certo, né, mano? A honra aí cada um conquista a sua, né, mano? Essa é a educação que meu pai e minha mãe me deu. E eu tenho certeza que se eles não fossem assim, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Então, se seu pai, sua mãe te dá uns conselhos desses, presta bastante atenção. Dá importância. Porque é importante, tá ligado? É importante. Olha o jeito que tá vazia a rua, fi. Lá embaixo era... E é pico mais movimentado, rapaziada. Tem uns bagulho lá, mano. Aqui, olha aqui, ó. Aqui não tem nada, doido. Aí, ó. Tá tudo vazio, molecão. Tudo vazio a rua. Tudo vazio a rua, tá ligado? Olha que desgraneira, fi. Mano, isso aqui dá um... Fala um eco, rapaziada. Que o povo nos prédios aqui me xinga, hein? O povo nos prédios fica bravo comigo. Fala, moleque do caramba, mano. Tiazinha dando uma caminhada. Olha o jeito que tá vazio a rua, mano. Olha isso, véi. É, depois que chegou, mano, o coronavírus aqui em Londrina, o pessoal acabou ficando esperto, né, rapaziada? Eu, desde quando eu fiquei sabendo dessa notícia, já antes de vir pro Brasil, é... Já comecei a tomar cuidado, me precaver, é... Já escrevi um monte de vídeo que não tem contato com as pessoas. Aquilo lá que eu falei pra vocês, tá ligado? Pra prevenir, mano, pro bem de vocês também. Vocês encontram na rua aí, vocês querem me abraçar, vocês querem tirar foto. Eu não quero ver ninguém doente. Então, vamos tomar cuidado, né? Todo mundo. Olha isso. Olha aí. Quanto que vocês viram a rua vazia desse jeito, moço. O negócio foi uma crise no mundo, mano. Foi uma crise no mundo que não tem igual, tá ligado? Onde já se viu um negócio... Aconteceu alguma coisa que para tudo. Nunca aconteceu. Nunca vinha antes, mano. Pode até parecer... Tipo, um negocinho bobo, ah. Isso aí não sei o quê. Não pega nós, não. Não pega eu aqui, não. Rapaz, mas se pega, moço. Ferrou, hein? Toma cuidado, rapaziada. Vamos tomar cuidado, porque, mano, olha o jeito que tá a rua, velho. Olha o jeito que tá a rua. A rua tá vazia no último. Tá vazia, 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 mano. Tá muito vazia a rua. Você vê um carro ou outro andando, tá ligado? Todo mundo dentro de casa, as garagens tudo lotadas. Você não vê gente trabalhando, não corre pra lá e pra cá. E é isso, né, mano? Vamos se cuidar pra não encher mais um lugar igual esse, que é um cemitério, né? Aqui é um cemitério. Vamos se cuidar pra não encher mais um lugar igual esse. Porque, pelo que eu tava vendo, o Brasil acabou começando pior que a Itália em índice de contaminação e morte, mano. Parece que, pelo tempo que o Brasil tá infectado, já tem, tipo, quase o dobro de caso e tem mais morte. Então, tipo assim, lá na Itália, morreu bastante gente, mais de mil, né? Mais de mil. Morreu mais de mil. Aqui no Brasil, se não ele não toma cuidado, vai mais, mano. Então, né, rapaziada? Vamos cuidar aí pelos nossos coroas, pelos nossos tios, pela nossa avó. Por todo mundo aí. Não é só por nós, não. Não é só que, ah, sou forte, eu aguento. Porque, mano, um homem não é forte sem sua família, entendeu? Então, vamos cuidar da nossa. Vamos se manter aí, rapaziada. Vamos ficar em casa mesmo. Não tem o que fazer. Não adianta querer ir pro rolê, querer ir pro bailão. Que chegar no bailão lá nem vai ter gente também. Vai ser ruim, né? Aquela cremosa que você quer pegar não vai estar lá. Ela vai estar com medo do coronavírus em casa. Então, mano, fica de bom em casa. Dá uma sossegada aí, né? Demorou um pouquinho pra cair minha ficha também, porque eu gosto de dar um rolezinho. Confesso pra vocês, amo dar um rolezinho. Amo dar um rolezinho, tá ligado? Ir num lugarzinho, pá. Dá distraída, conhecer gente nova. Eu amo isso, mano. Amo, tá ligado? Mas, né, entrou num pique aqui que não dá. Não dá, tá ligado? Igual eu falei, o negócio é tão bruto que nada conseguiu fazer tudo ficar parado e essa porcaria conseguiu. Então, pra vocês terem uma ideia aí do jeito que tá sendo bizarra essa história toda. Ó, ó a minha avenida. A avenida mais movimentada aqui, ó. Aí, ó. Isso aqui, ó, tem trânsito até o Caroço, tá ligado? Tanto que é a avenida do corredor isso aqui. Avenida de corredor essa aqui. Não é nem a de... De bairro, tá ligado? Se eu for num bairro, com certeza, mano. Vocês não vão ver nem... Né? Não vão ver nada. Não vão ver nada de gente, ó. Aqui tá em bastante gente de caminho. Você pode ver que o povo tá... Pode ter... Tem até um ou outro ali dando uma andada. Mas tá. Todo mundo se afastado no outro aí, né, mano? Todo mundo bem afastadão. Mas também, né, rapaziada? Tamo com muito medo, né, mano? Muito medo. Muito medo. E vamos tomar cuidado. Eu quero o bem de todo mundo. E espero que todo mundo fique bem. Pra todo mundo sair muito bem dessa. E... Não quero ver ninguém aqui que me acompanha mal. Por isso, doente. Já perdi fã já nessa vida. Que... Que Deus tenha a alma deles, mano. Meus fãs... Acontece, mano. Doze milhão de pessoas é... É... Foda, né, mano? E acaba chegando de mim, rapaziada. Eu fico sabendo, sabe? E... Eu não quero perder ninguém de vocês por causa disso, hein? Então... Vamos se cuidar, meu povo. Vamos se cuidar. Ai, ai. Eu vou perder o documento. Tá bem. Bom... Por hoje é só. Vai lá no meu Instagram. Me segue lá. Minha loja também. Tô enviando pra todo lugar do Brasil. Vai lá que... Eu acho que o Correio ainda tá enviando. Tá ligado? Se não tiver enviando, vai dar um jeito de fazer enviar. E... Por hoje é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E... Fui! 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 Tchau, tchau.